Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí simplesmente como Grilo Dançante do Mundo do Trap, tá ligado? E hoje a gente aí vai trazer aquele vídeo pra você com aquele compilado de notícias extremamente polêmicas que aconteceram aí no decorrer do dia de ontem, de hoje, que vocês sabem que aqui não passa de um dia sem notícia, tiozão, aqui é vídeo diário E hoje a gente traz aí vídeos simplesmente sobre Billie Eilish ou Billie Eilish, né? Queria você como quiser chamar aí se você manjar muito do inglês E também Lil Pump, Young Boy Never Broke Again, Rich The Kid, tá ligado? E também Six Nine, mano Então vamos começar com o vídeo, que o bagulho tá polêmico pra caralho, tá ligado? E como eu já ia dizendo pra vocês, rapaziada, hoje a gente traz aí a primeira notícia referente a Billie Eilish, tá ligado? E mano, eu venho trazer pra vocês aí que Billie Eilish não morreu, rapaziada É isso mesmo que eu tenho pra trazer pra vocês, tá ligado? Me desculpem gravar sem camisa aí, mas é porque está um calor do satanás aqui Tá parecendo que o inferno veio pra Betim, enfiou dentro do meu cu de tão calor que tá, tá ligado? Tô com o cu pegando fogo Mas a verdade, rapaziada, é que eu trago pra vocês que Billie Eilish não morreu, mano O que que aconteceu? Foi veiculado aí, as pessoas gostam quando eu falo dessa palavra veiculado, tá ligado? Porque não é nada normal, né? Mas foi veiculado aí por intermédio de uma hashtag no Twitter que levava o nome de RIP Billie Eilish Então, tipo assim, todo mundo pensou que a Luque tinha morrido, rapaziada E Billie Eilish tem apenas 16 anos Mas a verdade, mano, é que não passou de uma notícia fake, tá ligado? Começou com algumas pessoas aí e foi tomando uma proporção muito grande Virou uma bola de neve Mas Billie Eilish não faleceu, não morreu Está viva aí ainda com 16 anos, tá ligado? E também está morando aqui na minha casa Porque você não sabe, né? Eu sou o atual homem da vida dela, assim, né? Sou o Marco dos Anjos aqui Porque vocês estão ligados, né, rapaziada? Elas gostam dos magrinhos porque os magrinhos fazem mais gostoso, né? Mentira Porra nenhuma Mó bosta Mas, enfim, rapaziada Billie Eilish não morreu Está aqui em casa, está suave, tomando um café aqui Fica tranquilo Mas já continuando com o vídeo para vocês aí Eu vim trazer uma notícia mais rápida Relacionada a uma artista que está crescendo muito, rapaziada Que leva o nome de Liu Guinar, tá ligado? Lá fora está extremamente estourado Está conquistando um espaço muito grande Que é dono de uma marca de roupas muito fora também, tá ligado? Que leva o seu nome também Mas, mano, eu vim trazer para vocês aí Que Liu Guinar gravou aí uma espécie de stories no seu Instagram Junto com um RPG, rapaziada Se você jogou Call of Duty aí Você sabe o que é um RPG Que nada mais é do que um lança-mísseis Se é que a gente pode dizer assim, tá ligado? Um bagulho gigantão assim, mano E, mano, para você que não sabe É uma arma extremamente pesada, tá ligado? E seus stories aí do Instagram viralizaram muito E estão extremamente viralizados na internet Por ser um bagulho bem diferente Que não é todo mundo que grava todo dia, né, rapaziada? Então eu vou deixar passar um pouco dos stories para vocês Para vocês verem aí como é que Liu Guinar está com um porte pesado Literalmente, né? Pesado? Você entendeu o trocadilho aí, né? É, pega Já continuando aqui Trago para vocês uma notícia referente A Liu Pump, rapaziada A Liu Pump hoje aqui estarei trazendo para vocês E já entrando no assunto da notícia sobre ele Trago para vocês que Liu Pump foi atacado no palco, rapaziada É isso mesmo, tá ligado? Simplesmente foi atacado por gás lacrimogênico Que você que não sabe é um gás extremamente irritante Porque, mano, ele embola dentro de você assim, tá ligado? Você não consegue fazer nada E, mano, como consequência disso Basicamente acabou com o show No qual ele estava ali se apresentando Devido a esse tipo de coisa Mas eu vou deixar o vídeo para vocês verem aí O momento exato no qual o Liu Pump Começa a sentir todos os efeitos ali Do gás lacrimogênio rodando sobre ele E depois disso, rapaziada Simplesmente temos também Que Liu Pump continuou fazendo show, tá ligado? Mas do lado de fora, mano Sim, do lado de fora O vídeo havia sido veiculado para a gente também Na internet Antes de aparecer o vídeo No qual ele estava sentindo Os efeitos do gás lacrimogênio, tá ligado? Mas ele foi lá e fez o show do lado de fora Em cima de um ônibus E continuou tocando normal Foi um bagulho bem diferente Vou deixar para vocês verem aí Que foi bem fora do normal assim O que Liu Pump fez Mas mostrou aí Que ele tem um carinho extremamente grande pelos fãs E que não deixaria o show acabar de qualquer forma Não é mesmo, rapaziada? E agora trago para vocês aí Uma notícia relacionada A Young Boy Never Broke Again, mano Simplesmente trago para você aí Que o Young Boy desmaiou Em pleno palco de show ali, tá ligado? O cara estava fazendo o seu show, mano E estava ali cantando o bagulho todo Outside Today, não sei o que lá E pum, acabou Caiu, tá ligado? Foi um vídeo extremamente viralizado na internet E pelo que foi mostrado e revelado Para a gente por intermédio Das notícias lá de fora, mano É que simplesmente ele estava um pouco Chapado aí, tá ligado? E não conseguiu completar o show E consequentemente ali Teve um ataque Pum, desmaiou, tá ligado? Eu vou deixar o vídeo para vocês verem aí, mano E o bagulho é bem polêmico mesmo Como você viu aí, mano Ele caiu assim de uma vez, tá ligado? Não conseguiu de fato Dar sequência ao show Isso foi um bagulho que chocou Muita gente que estava ali no momento E foi gravado de vários e vários ângulos, rapaziada Mas isso mostra aí, né, mano Um bagulho bem triste mesmo Relacionado a Young Boy Never Broke Again Que já trouxe alguns vídeos aqui no canal No qual, mano, mostra que ele acontece Isso com ele direto, tá ligado? Não é a primeira vez Teve uma vez aí que simplesmente Ele deu um piripaque do Chaves No meio do show e ficou travadão, tá ligado? Tipo, meio que Oua, eita, pô O que que tá acontecendo, tá ligado? Mas aí, Young Boy Never Broke Again É um nome extremamente conhecido lá fora Aqui o pessoal não, vamos dizer assim Que eu acho que não valoriza muito ele, né, rapaziada? Mas particularmente eu aqui Escuto bastante Young Boy Never Broke Again E é um cara que eu gosto muito E acho muito diferenciado O público do Brasil devia aderir Mais Young Boy aí E ele devia se cuidar mais também, né, rapaziada? E agora trago pra vocês aí Uma notícia relacionada ao Rich The Kid, mano Se você não sabe Rich The Kid é um nome que tá numa ascensão lá fora Muito grande Já conquistou bastante espaço Isso é verdade Mas é dono de um hit aí Que leva o nome de Plug Walk, mano Que é uma das músicas particularmente Uma das melhores músicas de 2018 pra mim Com um dos melhores videoclipes também Inspirado em Breaking Bad, tá ligado? E, mano, é uma música extremamente viral Eu escutei essa música Quando ela ainda não tinha estourado, tá ligado? E, mano, falei isso aqui Tem um grande potencial de viralização, tá ligado? E foi dito e feito A música já conta com quase 200 milhões De visualizações no YouTube Sem contar os plays no SoundCloud No Spotify Em todos os lugares, tá ligado? Mas, mano, vou deixar um pedacinho pra vocês Se você não viu E agora, rapaziada Eu venho trazer pra vocês Que possivelmente Rich The Kid Está aí preparando Plug Walk Part 2, tá ligado? Ou seja, parte 2 E, mano, não sei se vai ter Todo o alcance que a parte 1 teve Mas eu espero que seja ainda melhor, né, rapaziada? Particularmente Eu gosto bastante do Rich The Kid É um moleque muito diferenciado pra mim Seja no seu flow E nas suas produções E, principalmente, nos videoclipes Que ele dá uma atenção redobrada, tá ligado? Sempre faz um bagulho diferente Não é só simplesmente Ali mostrando ele Tem todo um contexto Toda uma história E isso particularmente pra mim Eu valorizo muito Então, vou deixar com vocês aí Uma possível parte de De Plug Walk Part 2 E agora, rapaziada Trago pra vocês A notícia mais polêmica desse vídeo Ou uma das mais polêmicas Que é relacionada ao 6ix9ine, mano Isso mesmo Se você acompanha meu canal Você sabe que eu tenho Trago tudo o que está acontecendo aí Com a carreira de 6ix9ine, rapaziada E, mano, basicamente Só dando um contexto pra você O que aconteceu é que o 6ix9ine Mandou toda a sua equipe embora, rapaziada Sim, mandou todo mundo Que trabalhava com ele embora E simplesmente disse Que vai seguir uma carreira solo Em todos os aspectos e setores De quem estava ao seu redor, tá ligado? Não quer ninguém fazendo nada com ele Inclusive, mandou um dos grandes nomes E eu acho que você conheça Mas não pela profissão Que ele faz pro 6ix9ine Mas sim por falar nas músicas Que é o Trey Way, mano Que nada mais é Do que o seu empresário, tá ligado? Se você não viu Provavelmente No lado aqui vai estar aparecendo Os recomendados Tudo pra você saber Entender quem é o Trey Way O que que está acontecendo Todo o contexto da história Porém Agora eu venho trazer pra vocês aí Que isso vem crescendo bastante Ele deu algumas entrevistas Que eu vou explicar pra vocês No decorrer dos dias aí Que for passando, tá ligado? Vou trazer todos os vídeos Explicando tudo pra vocês, rapaziada Mas a verdade é que ele veio A fazer uma live E dentro dessa live aí no Instagram No qual ele estava acompanhado De uma garota e tudo mais Mas esse não é o assunto principal Da notícia Simplesmente Alguém o questiona Sobre o Trey Way Ali nos comentários da live Tá ligado? E a resposta dele Não, foi lá Muito bonita, tá ligado? Ele simplesmente Mandou o Trey Way, ó Isso aí que você pensou, tá ligado? Eu não vou falar Que senão eu vou tomar Um strikezão no vídeo aqui, tá ligado? Mas eu vou deixar um pedaço Da live pra vocês E isso aí só mostra, né rapaziada Que o 6ix9ine Aparentemente Vamos dizer assim Não está louco, tá ligado? Ou eu Queira você como quiser entender Mas basicamente Tem discernimento total De tudo que ele está fazendo E das atitudes Que ele está tomando, né rapaziada? Então Vamos ver aí Se isso vai Vamos dizer que durar bastante tempo Do 6ix9ine Continuar trampando sozinho Mas ele também falou Algumas outras coisas Que você fica ligado Que no decorrer da semana Eu estou trazendo tudo Pra explicar pra você Então já se inscreve aqui no canal Mas esse foi o vídeo Trazendo as notícias aí Referente a Billie Eilish Lil Pump Lil Gnar Young Boy Never Broke Again Rich The Kid De 6ix9ine E muito mais Que vocês sabem Que tem nesse canal aqui, rapaziada Eu espero que vocês comentem E expressem todo tipo de opinião Aqui nos comentários Aqui embaixo Referente a todos os assuntos Abordados nesse vídeo Porque eu quero muito saber O que você tem A dizer sobre isso aí, tá ligado? A nossa interação aqui É bem foda Então Não deixa de comentar Que eu quero saber aí O que você acha De tudo que eu trouxe pra você Já comenta aqui embaixo Mas eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E se você gostou, mano Você já tá ligado As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar Me seguir Saber de tudo que eu estou fazendo E trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser Ficar ligado em tudo que acontece No mundo do rap Do trap E do hip hop É só se inscrever aqui No meu canal Que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então Até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau